Minha mãe é professora, então eu nasci na escola, mas até os meus 11 anos eu só conhecia a escola da aldeia. As oportunidades que eu tive na escola me levaram a realizar meu sonho. Fui aprovada no curso que eu sempre quis e comecei a faculdade de medicina. Obrigado.